Eu posso te chamar de Leonidas? Não Fantástico Não se esqueçam Visque de dar gostei Visque em favorito Visque Obrigado Visque-Sco-Visque-Chico-Visque-Vosquito-Mosquito Eu tô entre... Eu tô nos mercenários Terror? Quem... Como é que eu sei quem é você? Eu sou o Chimbas, cara Passaram o meu time, Leon Leon, olha você aqui O que que eu comprei? O que que eu comprei? Não é vocês daqui, Leon? Parado na base? É você, ó, Leon de Shotgun Tá portando, hein Eu não comprei armamento Eu tinha que ter comprado, tipo... Armadura? Não, não tinha não Você já começa com Peraí que aqui ó, aqui a definição é definitiva Toma cuidado Ó, os caras invadiram ali, Leon Os caras invadiram Morreram, morreram Por que que eu sei quem é do meu time? Ah é, tá Eu sou do seu time Eu sei, mas antes tinha diferença de cor, né Porque agora o uniforme da polícia Não é mais azul Ô, plantaram? Plantaram, Leon? Como assim, Leonidas? Juro que não te chamo de Leon mais Cadê eles? Plantaram lá na A, Leon Vai lá Na B1 Olha ali na mapinha lá em cima Beleza, o cara avisou ali que tá lá no fundo Opa, alguém tomou um tirado com a cabeça ali Matei Tem alguém É nóis, é nóis Não acredito Droga Putz, eu não acredito Eu não acredito, cara, foi por pouco Um segundo Tem alguém de correr Matei o cara, matei o cara Não mira, né, cara Não mira, não mira Cuidado aí, Leon, tem um cara aqui atrás, Leon Cadê? Lá embaixo Desce aqui, ó Não dá pra eu mirar com essa arma aqui que eu tô Pra ele colocar a arma na cara dele Não dá, né? Meu Deus Só tem um cara no time deles, é impossível Não, tem dois Eu matei os dois, Leon Eu sou muito bom, Leon Ai, morri, Leon Leon, lá embaixo Ah, bomba, bomba, bomba Tô cego Leon 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 Tem você contra quatro, Leon Tem quatro caras contra você Sério? Sim Não, não vai aí, não Volta, volta, volta Peguei um Esconde, esconde, esconde Tem um cara vindo aí Aí, ó Na sua direita, na sua direita Na sua direita, direita, direita Tá vindo Aí, ó, tá aí Boa, Leon Tem mais um, Leon Tá vindo aí, Leon Tá vindo aí, ó Na sua Na direita de novo Mas aí pela esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda Não, Leon Não, não, volta, volta Ali, ó Aí na sua esquerda Na sua esquerda agora Aí, aí, aí Ah, pegou Foi boa, foi boa A gente quase ganhou, Leon Ah, ele tava com... Leon, só tem eu, você e mais um cara Ih, mudou de mapa Vamos na B Tá vendo ali a B na esquerda do mapa? A B? É, a B aqui, ó Ué, por que que eu não comprei Leon, você tá com a bomba Vem pra cá, Leon Eu não comprei a metralhadora Mandou mal Compre aí Compre aí Compre a metralhadora Você tá com a bomba, Leon Vamos rápido, Leon Você que tá na minha frente Não, eu tô lá na frente Tô lá na B Já Eu tô indo pra lá Vem, Leon, vem Como é que eu armo bomba? Você aperta o 5, você pega a bomba Ô, morri Ah, droga O 5 você pega a bomba e o... Aperta o botão esquerdo que você usa ela Leon morreu Tomei um tiro na cabeça, velho Feio Vamos lá na outra agora, Leon Me segue, me segue Você vai ver eu pulando lá na base e você me segue, tá? Aqui, ó Tá me vendo? Tá, eu tô tentando comprar a porcaria das armas, beleza Tô pulando aqui, Leon Cadê você? Aqui, ó Vem aqui, vem aqui comigo Agora eu tenho vida Agora melhorou Vem lá Vamos, Leon Vem aqui, Leon Vem comigo, Leon Vem comigo, vem contigo Vem comigo, vem contigo, Leon Vem comigo, vem contigo Vamo lá, Leon Feionix? Quem é Feionix? Ô, os caras tão lá, Leon Nossa senhora, os caras tão lá, Leon Cuidado aí, eu ia passar Não, Leon, vem aqui pra cima Vem aqui pra cima, rápido, Leon Vem pra cá, rápido, Leon Não, não dá pra eu correr no meio do fogo, não Tem um cara esperando eu passar ali pra mim mandar bala Eu mato ele pra ti, Leon Pra você, Leon Tô me dando tiro de algum lugar Gera, gera, Leon Ganhamos, ganhamos Eu matei um cara Como é que o cara não me matou Você tá da mental Vai lá, Chimbas Mata ele Já era, Leon Olha lá, Leon Go, go, go aqui Ó, tem dois caras ainda Tá bom, bomba Tá vindo... Tá indo um cara aí Só tem um Não tem chance não Tem dois caras Atrás do muro aí, ó Tá aqui, ó Tá aqui Go, 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 go Matei Tá vindo outro Do mesmo lugar Do mesmo lugar Morreu Boa Go, 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 go Muito bom Vamos lá, Leon De novo, mesma coisa Go, go, go Vem na B comigo Peguei Peguei Vamos lá na B, Leon Vou pra aquele lugar que o cara me dá um tiro na cabeça, não Vou pra outro Go, 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 Leon Tô cego Levei um estouraço na cara Não consegui nem ver direito Só explodiu minha cabeça Leon Vamos lá, vamos lá, Leon Vou te orientar, Leon Não, a bomba aqui tá plantada Leon, não, na sua direita, Leon Na sua direita Nesse escuro aí Nessa salinha na sua direita Na sua direita Tá vindo um cara na sua direita Aí Nossa Mas eu acertei tiro nele Ó galera, ó galera entrando aí, ó Nossa senhora Como é que esse cara errou esse tiro Nossa Nossa Como assim O cara é um monstro Ah, desativaram a bomba sem eles verem, cara Pô, go, go, go Esse cara aí tá matando geral O vulgo De novo, Leon Mesma coisa, Leon Eu sou o bombista agora Sim, você é o bombista Ó, não tinha ninguém aqui Tinha ninguém Lá por trás, por trás, Leon Por trás Ah, me deram tiro na cabeça Putz Como é que o cara chegou lá? Nossa senhora O cara matou todo mundo ali, Leon Ele veio por trás Ele veio por trás Eles vieram por trás, Leon O cara matou o time inteiro Sozinho Como é que chegou naquela posição? Ah, é só ir andando, conhece? Pé? Dá pra você usar eles assim nesse jogo Gimas morreu Eu tava cego, cara Que saco Olha lá A nova A nova algina Vamos... A nova algina Tá vendo ali, Leon A nova algina A nova algina A nova algina Era Ó, a nova algina cega A nova algina volta Tacou o fogo Queimou a galera Fez churrasco ali Desarmar a bomba agora Vai lá, nova algina Não dá pra subir em cima da... Da coisa aqui não Eu matei o bonzão lá O slash Matei o outro, matei o outro bonzão Fogo Fogo Corra pra cá O cara matou os dois, vai Putz grilo Onde que tá esse cara que matou os dois? É... Ah, não sei Eu não sei Não sei me localizar no mapa Leon, explica pra gente Referente a onde eu tô Onde é que tá? Não, eu tô vivo Cadê você? Ah, foi exatamente uma dessas portas aí Desenho... Persa Ih, quase que eu morri agora O cara morreu Ele não acertei um tiro em mim, na verdade Matei Matei o nova algina Ó, mandou bem Ó, peguei o cara ali Ó, eu vou plantar aqui agora, ó Você vai ver Tudo pela própria bomba Ganhamos Muito bom Muito bom Fico orgulhoso do meu time Principalmente o Leon, que manda muito bem Obrigado, cara Imagina, cara Sempre à sua disposição Matei o cara aqui, já Tô assistindo você, Leon Tô assistindo você Mata o seu cara, Leon Que isso, eu matei o cara Paci, meu Deus, Leon Meu Deus Não, cara Deve ser lag, né Não, não 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 Como assim, véi Leon Não, sério Como é que eu não matei Você tava na minha câmera Vamo lá agora Ah, não, não, não Já morri, eu vou embora Tchau, Leon Foi? Onde é que você foi, cara? Chamada natureza? Que que foi isso? Que? Pensei que você tivesse saído do computador Não, eu fui, eu fui lá Bebi uma aguinha Eu tava bavo Tava bavo Ó os caras aí, Leon Ah, droga Eu tava prestando atenção na conversa Vamo lá agora de novo Vamo ver se dessa vez eu vou menos mal Vamo lá Esperar os caras morrem aí, né Ó Olha, assiste o Novalgina Assiste o Novalgina Que, tá onando? Não, ele é muito ruim Mas assiste ele Tá, eu vou assistir o que tem Meu Deus Meu Deus, esse Esse... Granado agora vai voltar na cabeça dele Vai não Ela mandou bem Matou Novalgina matou Olha, errou todos os tiros Tu piou, cara, ó Nossa, esse cara aí é mal De novo, Leon Vamo lá, de novo A gente consegue, Leon A gente consegue como machos E fêmeas Quando se acasalam Tinha que ter o botão pra dar sprint nesse jogo Não tinha, cara Não tinha Se você ficar com a faquinha Você vai mais rápido do que normal Como é que o cara não me manda? Não, cara, o cara mandou bem demais Não, pegou Meu Deus do céu, tá muita guerra aqui, cara Você tá vivo ainda? Tô Assiste eu aí Assiste o Chimbas Talvez ninguém perde você, cara Tá todo mundo perto de uma porta Numa porta Leon, você especifica muito bem Ó, o cara aqui É Nossa senhora Joga granada Nossa senhora Esse peixe magote aí Olha a foto dele É do Indie Game The Movie É Morreu Matou, aliás É, Leon 7x4 pros caras, Leon Vai deixar assim, cara Não, cara Agora nós vamos Eu sou o Chimbas E eu sou o campeão dos campeões Esse jogo não recupera a vida Eu tenho que recuperar, velho Tem que recuperar Você morreu, você vai se recupera Tá? Ó o cara dentro Ele me pegou na faca Safado Eu vou pegar uma... Eu vou pegar uma Sub Machine Gun agora Ó lá, matei um novo Algina aqui Like a Bowls Ó, ó, o cara tá matando geral ali Calma aí, calma aí Apareça Nossa, tá errando muito feio, cara Joga direito, caramba Ih, ih Não preciso, não preciso Leon Chimbas joga muito, não é não, Leon? Chimbas é um lixo, cara Não sei por que que eu deixei esse cara entrar no meu time Ali na parte dos árabes, Leon Ah, droga, eu não vi O cara ficou escondido Como é que ele ficou escondido? Como é que é, Leon? A puma A gente vai ganhar essa João, a gente tá chegando aí pra tirar bomba Não, não Ele tá longe, tá ali, ó Ah, ele tá no... Ah não, no outro site Ganhamos Eeeeeeeeeee Sexy Lady Wop, 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 wop Wopangangmanstar Obrigado.